Nas nuvens Nuvem que fica e que passa, com o vento se entrelaça, formando imagens de algodão. Gênio da garrafa, cachoeira, é só dar asas à imaginação. Em dia nublado, a cortina fechada de nuvens brancas aguarda pelo azul e amarelo. Ao abri-la, pode ser que apareça um castelo. O mar de nuvens alaranjadas forma o espetáculo da aurora e do pôr do sol. Nuvens brancas são transformadas em nuvens de algodão doce. Foi a natureza que as trouxe. Nuvens negras assustam durante o dia. Acompanhadas por batidas de bumbo, trazem chuva forte. Para a agricultura, é tempo de sorte. À noite, nuvens escondidas se divertem tapando o brilho das estrelas. Quem quiser vê-las, é só ir para a rua e observá-las em volta da lua. A gente não faz fromnis em volta da lua. À noite, eu vou naía. É? 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 É?